Quem conhece essa moda, canta com nós! Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim Sinto na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se aposta de mim Levanto, vou no guarda-roupas e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí entra o desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Oh, moda boa! Aguenta, coração! Num lugar longe, bem longe, lá no alto da colina Onde vejo a imensidão e as belezas que fascina Ali eu quero morar, juntinho com minha flor Ali eu quero construir o nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos tornarem realidade Unidos então seremos em plena felicidade Ai então cantaremos louvores ao Criador Será mesmo um paraíso O nosso castelo de amor Rasga a sanfona, sanfonê! Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e parte Nem vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morrer Quando no seu coração eu morri Perdi a ilusão da vida que eu perdi